O Voa Viola Festival Nacional de Viola está de volta. O projeto que foi criado para apresentar ao Brasil um panorama do uso da viola no país, abre novamente suas inscrições. Em 2010, o Voa Viola contou com 389 inscritos, mais de 14 mil perfis na sua rede social, shows em Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília e um seminário. Com o Voa Viola Primeira Edição, em 2010, nós tivemos um encontro da tradição com os jovens, com a juventude tocando viola, os vários estilos que a viola está presente, os vários tipos de violas que temos no Brasil. Tudo isso a gente mostrou em quatro grandes shows, em quatro capitais do país. E nós conseguimos mostrar a riqueza que é a viola no nosso país. Roberto Correia é curador do projeto, juntamente com o violeiro Paulo Freire. Eles lideram o júri que irá selecionar 24 violeiros para compor um panorama da viola no Brasil. O Voa Viola é um festival de diversidade. Então, o nosso intuito, quando a gente escolhe os selecionados e divulga, é a gente mostrar essa diversidade. Então, ano passado, nós tivemos entre os selecionados viola de coxo, viola de buriti, viola de fandango, viola caipira. E a gente espera, esse ano, ampliar esse cenário com mais expressões desses instrumentos e de outras expressões também da viola. E por isso, nós estamos convidando os violeiros de todos os segmentos a inscreverem seus trabalhos, a participarem do festival, para a gente junto poder mostrar para o Brasil a força da viola. Buscando ampliar a difusão do instrumento na música brasileira, o festival também leva aos shows artistas de expressão nacional em diálogo com a viola. Na segunda edição, os shows serão em Cuiabá, Porto Alegre, Manaus e Rio de Janeiro. O público participa da escolha dos artistas do show por meio do portal Voa Viola na Internet. A gente tem o portal Voa Viola, que é o www.voaviola.com.br. E o portal converge as ações do projeto. Então, através do portal, o público acompanha a transmissão ao vivo dos shows. Depois também ficam vídeos dos shows e das discussões no seminário, no portal. E dentro do portal tem uma coisa muito legal, que é a rede social violeira. Os violeiros podem fazer seu perfil, colocar suas músicas, seus vídeos, suas fotos. E isso funciona como um portfólio também de divulgação dos seus trabalhos. E mais especial que isso, a interação que isso pode trazer para o meio violeiro. E por isso, a gente deixa o convite também para fazerem seus perfis violeiros e fãs de viola. E por isso, a gente deixa o convite também para fazerem seus perfis violeiros. Obrigada. Obrigado.